Pai do Senhor Igreja, eu sou o Pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer mais uma palavra de Deus pra você aqui hoje em nome de Jesus Cristo, amém querido? Deus me entregou uma palavra e eu tenho certeza que essa palavra vai falar grandemente com você em nome do Senhor dos Exércitos, amém querido? Se você está aqui pela primeira vez, não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui pro nosso canal, nós estamos aqui todos os dias sempre trazendo uma palavra de Deus pra sua vida em nome de Jesus Cristo, tá bom queridos? Amados, Deus me deu uma palavra e essa palavra ela falou comigo hoje, querido, hoje, um amigo meu, né, ele entrou em contato comigo porque ali no status do meu WhatsApp eu sempre coloco um vídeo meu e um amigo meu pegou esse vídeo meu lá no status e me desceu a lenha, dizendo que eu estava querendo dinheiro, não sei o que, que eu servia mamon, ou seja, que eu servia o demônio, né, mamon, não sei o que, me desceu a lenha e eu preferi não responder, sabe por que, querido? Não falei nada, não falei nada. a princípio, aquilo que ele me falou até me deixou um pouco chateado, porque Deus sabe que eu estou sempre tentando melhorar a minha vida, sempre tentando melhorar a minha vida com Deus sabe, querido? Estou orando mais, buscando mais, lendo mais a Bíblia, vigiando cada dia mais e mais e aí vem essa pessoa que não sabe muitas vezes da minha caminhada e julga por quê? Porque tem pessoas, querido, que vão tentar te colocar pra baixo tem pessoas que vão tentar te arrebentar sabe por quê? Porque você está fazendo algo e quando você começa a fazer algo, começa a incomodar se você não quer incomodar ninguém, não faça nada isso em qualquer lugar da sua vida na sua casa, é na igreja, é no seu trabalho se você não quer, querido, incomodar as pessoas quer ser chamado de bonzinho não faça nada não faça nada de diferente mas se você fizer alguma coisa pode ter certeza as pessoas vão te perseguir as pessoas vão começar a colocar nome em você lembra de Neemias? Neemias foi assim Neemias, ele estava fazendo um muro se juntou lá, Sambalat, Tobias e começou a querer insultar ele queriam matar Neemias queriam acabar com a vida dele enquanto Neemias estava lá no muro trabalhando eles lá de baixo chamando Neemias ei, desce aqui, vamos conversar sabe? Você quer se promover você quer tomar o lugar do rei é assim que as pessoas pensam, querido mas sabe por quê? Porque você está fazendo alguma coisa você está fazendo quando você não faz nada ninguém se sente incomodado muito pelo contrário até te elogio ah, ele é bonzinho ele é legal mas não é, querido é porque você não traz perigo para essa pessoa você não traz ameaças para essa pessoa bobagem isso, querido eu estou trabalhando para o reino de Deus e o único que tem que ficar nervoso com isso é Satanás é Satanás e seus demônios não é o meu irmão do meu lado não é se você faz um bom trabalho na sua empresa os seus colegas não tem que ficar nervoso com você porque você está fazendo um bom trabalho está ajudando todo mundo mas não as pessoas querem matar querem acabar e sabe o que eu vejo assim, querido? o próprio inimigo o próprio demônio entra nessa pessoa para essa pessoa falar isso para você e aí sabe o que vai acontecer? você vai ficar chateado vai ficar cabisbaixo e não vai fazer mais e é isso que eles querem que você não faça mais então, querido quando eu recebi essa mensagem que a princípio até me deixou um pouco triste mas depois eu opa para com isso eu falei assim eu vou fazer mais ainda agora agora eu vou fazer mais porque eu estou incomodando o inimigo não é o fulano de tal que está reclamando eu estou incomodando é Satanás e seus demônios e é por isso que eu preciso continuar calúnias vão seguir fizeram isso com Neemias você está querendo se promover está querendo ficar no lugar do rei não era nada disso Neemias só queria colocar Jerusalém de pé novamente os muros de pé o templo de pé não era nada disso mas as pessoas vão levantar calúnia vão tentar acabar com você então, querido em nome de Jesus Cristo não deixa isso acontecer eu vejo tanta gente saindo da igreja por causa disso ah, saí da igreja porque me perseguiram porque fizeram isso e isso comigo ah, eu deixei um dia desse aqui no Youtube acho que foi num outro canal meu a pessoa colocou ah, perseguiu meu ministério eu deixei meu ministério oh, gente às vezes a gente deixa as coisas de Deus por tão pouco por tão pouco eu quero orar por você em nome de Jesus tá bom? poderoso Deus eterno Pai eu já quero te agradecer a Deus em nome de Jesus por mais uma vez nós estarmos aqui pra te adorar e te bem dizer muito obrigado meu Deus por essa grande palavra e nos fortalecer a cada dia mais e mais Senhor meu Pai em nome de Jesus Cristo a nos capacitar Senhor meu Deus e meu Pai a fazermos ao Deus a Tua obra a levarmos a Tua palavra Senhor meu Deus e meu Pai pra que o Teu povo meu Deus possa receber a Tua palavra de bom grado e ser abençoados em nome de Jesus Cristo obrigado meu Deus e meu Pai por cada vida meu Deus que se encontra aqui agora ouvindo meu Pai esta oração por cada vida que representa uma família que está aqui orando juntamente comigo abençoa suas casas suas famílias fortalece meu Pai nos Teus caminhos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém que Deus Ele venha te abençoar meu querido grandemente no dia de hoje em nome de Jesus um grande abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti